Estamos aqui na frente do estande do Renova Paraná, na vitrine do Biogás e do Biometano. O pessoal preparou um vídeo interativo para a gente conhecer mais sobre o programa. Vamos conferir? O programa incentiva produtores rurais a trocarem suas fontes energéticas por fontes renováveis. E a gente vem liderando essa produção, essa capacidade que o Brasil tem de transformar seus resíduos em um produto novo, em produto energético. Pelo programa Renova Paraná, os produtores rurais têm apoio na implantação de biodigestores. Então a vivência aqui no estande é para o produtor se acostumar com o biogás e ele entender o que é o biogás. Nesse sentido, ele vai aprender o que é produzir o biogás a partir de dejetos animais, usar energia para fazer energia térmica, para fazer energia elétrica e produzir biometano para a mobilidade veicular, para o seu próprio carro, para o carro da cooperativa, para caminhões, para tratores, etc. E com uma grande vantagem, que ele vai fazer sustentabilidade e ter alto retorno econômico. Assim que nós estamos fazendo com que o biogás e o biometano andem no Paraná. A pecuária é um importante ativo da economia paranaense. Produz muita riqueza, mas também gera dejetos. Produz resíduos orgânicos e precisam ser corretamente tratados para não poluírem o meio ambiente.